Tira-me do vale Não há mais resistência em mim Eu não quero ficar mais assim Sempre nesse vale Onde sombras se aproximam de mim E o meu grito ninguém quer ouvir Tira-me do vale Quero ver tua mão Tira-me do vale Quero libertação Chega desse vale Quero agora viver Quero asas de águia para subir Quero os pés com os Serei o vale E a vida voltará para mim Esse é todo o meu sonho e aí Tira-me do vale Tira-me do vale Eu quero ser tua mão Tira-me do vale Eu quero libertação Chega desse vale Quero agora viver Quero asas de águia para subir Eu quero ser com os Quero asas de águia para subir 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 Quero ser com os Eu quero os pés com os Quero asas de águia para subir Quero asas de águia para subir Oh, 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 oh Oh, 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 oh